Salve, salve família! Vamos pra cima, saíram as novas cartinhas de aniversário, tem Icon e tem cartinhas normais. Eu mostrei isso no vídeo passado, o Draft. Se você não assistiu, assista porque o time ficou épico. Mas a verdade é uma, não conseguimos nenhuma cartinha de aniversário ainda. E hoje, eu, vocês, a família mais incrível desse Brasil, vamos em busca dessas cartas. Olha aqui, mano, Spirlo, Bajo, tô com uma tática aqui interessante, 4-3-3, tem o Dalglish, vou de Bajo, vou de Bajo, tá? Deixa o Bajozinho jogar. E vamos lá, tem o Jairzinho de aniversário, que é lindo, maravilhoso. Eita, a Oran ontem veio aqui no meu time, quer dizer, no Draft mais cedo. E fez a diferença, já botei ele no time aqui também. Esse ataque aqui a gente esquece, né? A gente bota aqui só pra fingir, só finge que tem. Depois a gente vai tirar, a gente vai tirar. Esquerdinha, uh, Terrier, temos aqui o Folden, Neymar, Rebite, mas acho que vou pegar o Max Monkey. Esse Max Monkey, ele é apelãozinho. Aí você olha, o Rebite tem 87, mas por que não pegar o Neymar 89? Confia, o Max Monkey é apelãozinho. Cara, será que não vai vir nenhuma fantasia? Opa, o homem de 100 milhões, Enzo Fernandes. E agora vou lançar, o cara que vai proteger, vai dar vida pelo time. Benacer ou Philips? Philips tem dedicação alta na defesa, o Benacer tem média. E eu preciso de um cara defensivo. O Philips tem 87 defesa, 90 de físico, e até que tem um bom ritmo e uma boa condução. Então vai ser Philips. Quero mais um cara meio marcação, um cara pra chegar pesado mesmo. Ah não, aí não adianta ter um cara bom na marcação na volância e ter um zagueiro mais romeno. Triste, mas a gente vai melhorar isso aí. Mais um zagueiro. Opa, opa, olha só. Rafa Marques, Heroes Fantasia, Screen E.R. Fantasia, Verete e o Ricardo Carvalho. Esse Rafa Marques é bola. Deixa ele aqui. Lateral direito. Hum, bons nomes aqui, hein. Olha o Hakimzinho fazendo a comemoraçãozinha assim. Tem também aqui o Carvajal. Temos o Dalot, a Mavi. Cara, eu acho que o negócio é o Hakim é mais rápido, né. Mas esse Arnold é rápido, tem uma boa defesa, tem um bom físico, um bom passe. Deixa o homem. Saudade do Teo Hernandes, Totti, né. Que saudade aí. Sempre tento chamar ele de algum jeito, mas não tem jeito não. Não veio, não veio, não veio. Nuno Mendes. E quem vai ser o nosso defensor? O nosso... Uuuuh! Faz barulho, faz barulho, faz barulho. A primeira é cartinha fantasia. Cartinha fantasia, isso mesmo. Fantasia não. Aniversário, Lucas, você tá maluco? Cartinha aniversário chegou. Olha só o LaFonte com 5 de fitas e 5 de perna ruim, mano. O que é isso, velho? Será que todos os aniversários são assim? Enfim, cara. Chegou a primeira. Olha como é linda, né. Que coisa maravilhosa. É, Doniê. Parabéns por mais um ano de Ultimate Team. Muito obrigado pelo LaFonte. Cara, o LaFonte. O LaFonte, o LaFonte. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele em francês. Mas enfim, 5 de fitas e 5 de perna ruim. Que bizarro, cara. Saí driblando todo mundo, né. Bom, já tô feliz, hein. Conseguimos a nossa primeira. Tiramos isso da frente. Abrimos a porteira. Primeira cartinha de aniversário apareceu. Pegou o Roberto. Você precisava de um zagueiro bom, né. Isso é verdade. Precisava de um zagueiro melhor pra fazer a dupla com o Rafa Marques. Eu vou pegar esse cara alemão aqui, mas não... Tá ligado? Hum, deixa ali o Martínez. Outra coisa que eu tenho que melhorar é meu ataque. O meu ataque não tá da hora. Precisava de um atacante bom também. Um cara fazedor... Fazedor de gol. Mas o De Bruyne aqui, ó. Ele tem aparecido aqui. Apareceu no vídeo mais cedo. Agora ele veio aqui de novo. É aquela coisa, né. Aonde o De Bruyne entra? Cara, ele entra no lugar do Enzo. E por incrível que pareça, eu vou tirar o Bajo, tá. Deixa o Bajo aqui. Deixa o Bajo encostadinho ali. N com o cu. Precisava de um atacante. Ele é o homem. Tem até o som aqui que é interessante também. Joga muito essa... Essa cartinha dele é boa demais. Eu vou pegar o N com o cu que ele faz o ataque pra gente. O N com o cu. Ó, joga de meio campo ofensivo também. Será que vem mais aniversário pra gente? Já conseguimos um, né. Conseguimos o homem. Lafonte Bugadão. Você pode botar ele no ataque e ele vai derrubar todo mundo. O que aparecer agora é lucro. Essa é a verdade. Poderia vir uns iconzinho nervoso. Nada de ai. Só o Virit que eu nem peguei. Aí, fala deles agora. Dona do nada, toma. Nesta. King. Pelé. Eu odeio quando isso acontece. Pelé ou Pelé, tá. E o Pelé ontem foi bem aqui no... Ontem não. Vídeo passado, acho que ontem também ele apareceu aqui, né. Mas cara, olha o Nesta. Eu tô precisando de zagueiro. Ai, que dor no coração. E tem o King ainda que é bom também, cara. Mas vou pegar o Nesta, vai. Dói, dói. Deixar o Pelé. Eu sempre falo isso pra vocês, mano. Pelé. Mano, monstro. Aqui eu vou pegar o nosso amigo Dudek. Cara, só mais um atacante, Dona. Só pra gente ter mais uma opçãozinha interessante. Jota. Gostei, gostei. Eu dispensei o Pelé. Então assim, poderia vir mais um aniversário. Então veio raspador. Ele que sempre aparece aqui e joga todas as posições do meio campo. Cara, pra fazer o seguinte. Esse Nkunku eu já conheço. Ele é monstro. Bom demais. Temos o Diogo Jota, que aqui ó. Também é bom. Eu vou testar hoje o Diogo Jota. E também o raspadori. Mas vou começar com o Diogo Jota de titular. Cara, e vamos testar esse goleiro. Quer dizer, espero não testar o goleiro. Porque o goleiro, pra ser testado, é que a gente tem que tomar chute. Eu não quero tomar chute, não. O que eu posso testar o goleiro é o seguinte. Tentar um driblezinho. Mentira. Eu já saio errando o tempo todo lá atrás, mano. Eu vou sair passando, passo a bola no pé do adversário. Passo errado o tempo todo. Então eu não tenho que ficar inventando drible, não. Mas eu quero testar esse goleiro de alguma forma. Espero que não tomando gol. Quem conseguiu uma cartinha, aniversário, comenta aí. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar o treinador. Gostei do nosso meio campo. Gostei do ataque. Poderia vir uma cartinha mais, assim, mais bala na esquerda. O Maxman é bugadinho, como eu falei. Mas, mano, poderia vir um negócio melhorzinho, assim. Até na direita também o Ayoran é bom, mas, né? Tem várias cartas bem apelonas. Pegamos o Vasco. Será que vai dar ruim esse draft por causa disso? Vasco, hein? Quem confia no Vasco, comenta. 90 de classificação e vamos lá pro jogo. Deixa eu ver. Roberto Carlos. Ayoran também. Meio campo engolitão, hein? Um no Ceala também. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai dar bom. Ai. Caramba. Já entrou dormindo o Maxman, hein? O Maxman já entrou na marcha lenta. Olha o gulitão, cara. Não deixa o gulitão jogar. Não existe marcação aqui, hein? Tá fazendo o que ele quer. Boa, Nesta. Fala da marcação. Ayoran é brava. Boa bola. Ah, é o Nesta aqui ainda. Comandou bem. Boa bola. Ai, velho. Não conseguiu driblar. O time tá bem ofensivo. De Bruyne. De Bruyne. Nossa, que batida do De Bruyne, mano. É por isso que eu gosto do De Bruyne e Totti, mano. Chuta e chuta bem mesmo. Não tem essa. Deu uma batida ali. Ele bateu de chapa, né? Mas a bola foi forte. Boa. E rapaz, daí cruzou. Jota. Boa, Jota. Boa. Foi, não deu. Deu o drible errado. O pior drible pra se dar. E agora? Ayoran corre. Tem o gulitão lá na frente. Comem a mão. Olha a velocidade. Caraca, chutou bem mal na fonte. Fala dele. Testando ele agora, mano. Cinco estrelas de drible, hein? Não, vou sair jogando muito, não. Vai, Ayoran. Oh, tomou a frente. Tentei driblar com a bola ainda. Ei, driblei pro lado errado de novo. Ferrou. Como é que o Arnold vai parar o gulitão aí com o Totti? Não existe. Aí eu pediu pra... Oh, esquece, Rafa Marques. É muito bom. Boa, Jota. Boa. Jogadaça do Jota. É a Oran. Defesaça. Catou. Jota. Ah, golaço do Jota, mano. Ganhou o Jotinha. 2x0. 2x0 de ovo e Jota. Ele deu um tapinha por cima de voleio, cara. Foi lindo. Na dividida. Eita, o braço passou por... O que aconteceu com o Jota? Agora ficou tudo errado. Olha lá. O Leandro também fechou mal, né? Cara, acho que ainda bem que eu não peguei o Pelé e botei o Nesta na zaga. A zaga tá boa. O Nesta e o Rafa Marques ali, Heroes, Fantasia. Tá jogando... Tão jogando bem. Cuidado com esse homem que é rápido demais. Nuno Mendes é bom também, cara. Nuno Mendes também é rápido. Bora, Arnold. Ih, rapaz. Foi uma falta violenta sem querer. Pra expulsar, será? Aí acaba do meu jogo. Expulsou não. Acho que só cartãozinho. Ih, nem cartão. Só ficou na... Só na fala mesmo. Só a burra, a juíza. Nada demais. Segue o jogo. Ih, rapaz. Rafa Marques de novo, né? O Lafonte bem aqui. Boa, aí a Oranha é rápido. Vai, Arnold. Não, Arnoldzinho. Vou jogar. Ah, descantei, hein? Hora que a gente tem o Rafa Marques que é monstro. Toma. Testada firme. Três a zero. O Rafa Marques tá jogando uma bola, mano. Redondinho. Eita, errou. Aí tomou. Jogo Jota. Jogo Jota, que é isso? Que é isso de um Jota? 4 a zero. O Jota balançou pra um lado, pro outro. E tome o gol. Fazer o seguinte, rapaziada. Tá 4 a zero. Tudo pode acontecer. Mas vamos dar uma mexida aqui só pra gente testar. Testar o Raspadori, tá? Na esquerda. Eu sempre tiro essa cartinha e nunca jogo com ele. Boa bola, hein? Jusamento pro Raspadori. Nossa Senhora. Foi jogada. Ó o Enzo. Travado. Vamos e temos o Rafa Marques. Ó. Foi o Jota. Foi. Vai, tá, vai, vai. Bola tá massa aqui ainda. O cara tirou. O que o Aya Oran fez agora, mano? Que jogada monta do Aya Oran. Foi levando. Se inspirou. Inspirou. Chegou bem. Ó o La Fonte. Fala dele agora. Testado. E mandou bem. Não tomou um golzinho. Que tem goleiro, às vezes, que a gente joga, mano. O cara não pega nenhum, mano. Faz uma defesa difícil. O La Fonte aqui, o aniversário, né? Já fez uma defesa difícil. Ó lá. Pra fora. Escanteio pra ele, velho. Jogadinha curta. Aí. Pirado. Rapaz, achou um chute ali, velho. Tava pressionado. Bola passou no meio dos dois jogadores. Opa. Mano, fiz o passe pro Enzo. O Enzo nem foi selecionado. Não entendi. Cês viram, né? Bola ali. Mano, só correr. Vou fazer. Nesta. Nossa, mano. Fui demais. Retoma a posse de bola. É, o Oran também é brincadeira, né? Que joga. Foi jogado no time. Tentei driblar, não deu. O jogo ficou mais pegado no segundo tempo. Ah, achou um passe bonito. Tomamos, né? Tinha que tomar um golzinho. Se não tomar um golzinho, não sou eu. E o Golitão, né? É brabo. Uma outra tá fazendo o mesmo golzinho. Nosso time meio que deu uma parada no segundo tempo, né? Cara, acho que a gente vai tomar mais um gol. Tava com uma cara que a gente vai tomar mais um gol. Aí. Que visualmente. O Arnold salvou. Não. Tomei mais um, cara. 4x2. Mano, o time deu uma morrida legal. Parece que os caras ficaram com preguiça. 0x4x0 no primeiro tempo e, tipo, tá ganho. Mas não tá ganho, não. Tudo bem que agora vocês ficaram a fazer 3 gols em menos de segundos. Mas que morte foi essa do time no segundo tempo. Triste. Poderia ter se feito com um placar mais extenso, mas o time não jogou bola no segundo tempo. É verdade. Boa. A Aoran saiu bem. Pênalti. Prometia. Mas a jogada não tá certo. Deu pra conta. Terminou. Com vitória fora. Chocado. Chocado com esse último lance. O cara não achou a bola e foi no corpo do Ayaoran. Vencemos. Triste pelo segundo tempo da equipe. Mas testamos o goleiro. Bom goleiro, né? Aquelas duas bolas do e-mail praticamente indefensáveis. Mas o Lafonte parece sim ser um goleiro diferenciado. Essa cartinha dele. Aniversário. Conseguimos nossa primeira. Agora a gente tem que conseguir nosso primeiro Aikon aniversário. Então vamos continuar na caçada. E claro, o Ginolak virou meu inimigo. Tamo junto e até o próximo vídeo.